Troca de informações entre polícias militar goiana e rodoviária federal de Goiás e do Mato Grosso resulta na apreensão de 60 quilos de cocaína na cidade de Kumari, a 277 quilômetros de Goiânia. O entorpecente teria saído de Rondônia e está avaliado em 11 milhões de reais. O condutor da picape fugiu para dentro de uma mata, abandonando a droga e o automóvel. A equipe da CPE fizeram o circo, o pessoal nosso, os policiais fizeram o circo e ele conseguiu evadir, abandonou o veículo com a droga. Por enquanto não foi preso, mas nós estamos próximos de prendê-lo e a droga está apreendida. Mostra mais uma vez, demonstra que a parceria, a integração das polícias no país é importantíssima.